Qual é o seu rádio favorito do esporte? Dançar. Vai, sobe, sobe! Nunca pulou um muro, hein? Vai, todo empenado. Esse aí, esse aí é cowboy. Esse aí já viu que ele é cowboy. Atenção, cague as trouxas, pega na minha trouxa e não solta. Valendo cem reais, torcida do Flamengo. Torcida do Nenhum. Atenção, barreiras, atenção, barreiras, atenção, atenção, matos, né, Mel? Atenção, cocadinha. Hã? O quê? Fala, não, né? Fala na cara, sim. A cara não vai bater, óbvio. Vai, vem. Tá pensando que cem reais é moleza, hein? Atenção, que eu vou falar, pau! Atenção, ê... Atenção, ê... Pau! E se... Atenção, vacinado! 10, 9, 8... Eita, subiu! Pau! Pau, 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 pau! Eita! 10, 9, 8, 7, 6... Eita, com a trota, sumiu! Pau! Pau! O cara tá 10! 9, 8... Chupa que é de uva! 7, 6, 5... Quatro Não encosta no lateral Três Dois Um Descatificado Todo torto já está na final Atenção Meu DJ Sem reagem já está aqui na minha mão Vem pra cá agora Shaolin está de volta Vem Shaolin Vai Shaolin Qual é o time que você coce Tô me engano Vai lá Vai Agora peraí Deixa eu organizar aqui Encosta, encosta Encosta Aí Você Shaolin Encosta, encosta Encosta, encosta Ei Não Aparreia passa Aparreia passa Ei Encosta, encosta Encosta, encosta Ei Não Aparreia passa Minha chagostra Ai Segura Vamos ver quem já Crabinal É valendo 100 reais Encosta A barreira Encoxa Encoxa Agora sim Chegou o mais bombado doceiro O palhaço mais bombado Cocada E cocadzinha Atenção Que eu vou Vou falar pau Eita Que diabo é isso Eu não falei pau não É quando eu falo a pau Eita Viu só o melete ali Menino É quando eu falo a pau Eu falei a questão Que eu vou falar pau Eu não falei pau Eu não falei pau Eu vou falar pau Atenção Ei Crabapu Crabapu Ei Crabapu Crabapu Ó Caú Você tá na vontade É só virar trouxa Não tem como errar essa ventra não Vai Atenção Que eu vou Falar pau Pau Menino Que eu vou Falar pau Eu não falei pau não Atenção Eita Atenção Atenção Que eu vou Falar E Pau E C Eita Não bate mais Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Oito Que eu vou Atenção Eita Agora é a final Agora é pra mudar de vida Cominharam? Sobe É o que? É o seu negócio Quem não sabe mais menino não Sobe Vai lá Sobe Não Tem que acertar Atenção Que eu vou Falar pau Atenção Que eu vou Falar pau Atenção Ei Encoce 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 Aí Tá bom Atenção Que eu vou Falar pau Atenção Que eu vou Falar pau Atenção É... Pai, menina, como eu vou falar, amor, olha Não vai, não O povo vai ver, sabe? Menino, o povo tá ver, sabe? É, tem um erro pra lá, não Atenção, eita Eita, ai, meus óculos Atenção, que eu vou falar, não Atenção, eita 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 10 9 8 7 7 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 15 15 15 16 16 12 13 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 20 20 20